Desilusão Você quer sumir de um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo o mundo, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Não importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai Passar um ferido Você quer sumir de um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo o mundo, não quero mais amar Vou sumir daqui, vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Não importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo o mundo, não quero mais amar Vou sumir daqui, não quero mais voltar Vou sumir daqui, vou mesmo sem rumo, sem direção Não importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui, eu vou sumir daqui Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou para ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som O do calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som O do calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou para ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som O do calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som O do calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Mas eu sou o vaquero e tá vida de gado Se tem mulher bonita o moço já tá grudado Eu sou o vaquero e tá vida de gado Se tem mulher bonita o moço já tá grudado Eu tô grudado na cintura da morena Vem com a minha gatinha, vem com a minha pequena Eu sou vaquero, eu sou aboiador Eu sou cabra safado, metida conquistador Eu sou vaqueiro, eu sou aboiador Eu sou cabra safado, metida conquistador Mas caiu na minha rede, tem que ter xodó Vem com a minha gatinha pra arrochar o nó Mas eu sou o vaqueiro, e tá vida de gado Se tem mulher bonita, o moço já tá grudado Eu sou o vaqueiro, e tá vida de gado Se tem mulher bonita, o moço já tá grudado Eu tô grudado na cintura da morena Vem com a minha gatinha, vem com a minha pequena Eu sou o vaqueiro, que eu sou o aboiador Eu sou o cabra safado, metida conquistador Eu sou o vaqueiro, que eu sou o aboiador Eu sou o cabra safado, metida conquistador Mas caiu na minha rede, tem que ter xodó Caiu na minha rede, tem que ter xodó Caiu na minha rede, tem que ter xodó Vem com a minha gatinha, pra arrochar o nó Mas caiu na minha rede, tem que ter xodó Caiu na minha rede, tem que ter xodó Vem com a minha gatinha, pra arrochar o nó Esse é o balançado gostoso do Tocantins Segura que é sua Mas cadê Luiz Gonzaga? O rei do Baião, cadê Luiz Gonzaga? O rei do Baião, cadê Luiz Gonzaga? O rei do Baião, que nunca mais cantou por este sertão Mas cadê Luiz Gonzaga? O rei do Baião, cadê Luiz Gonzaga? O rei do Baião, cadê Luiz Gonzaga? O rei do Baião, vem com a minha gatinha Vem cá meu coração Vem cá meu coração E você não vem nem me ligou pra terminar Não sei se você vem ou se você tá me enganando Sei que eu te amo, eu quero tanto te encontrar Quanto tempo eu estou aqui te esperando E você não vem nem me ligou pra terminar Não sei se você vem ou se você tá me enganando Sei que eu te amo, eu quero tanto te encontrar Não vou ligar, não vou te procurar Não vou ficar com essa enrolação Você feriu, machucou meu coração Pisou em mim, me deixou na solidão Não vou ligar, não vou te procurar Não vou ficar com essa enrolação Você feriu, machucou meu coração Pisou em mim, me deixou na solidão E agora o que é que eu faço pra você me atender Estou ficando louco, não consigo te esquecer Eu vou passar na rua pra ver se você chegou Aí eu vou falar do meu amor 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 Quanto tempo eu estou aqui te esperando E você não vem nem me ligou pra terminar Não sei se você vem ou se você tá me enganando Sei que eu te amo, eu quero tanto te encontrar Quanto tempo eu estou aqui te esperando E você não vem nem me ligou pra terminar Não sei se você vem ou se você tá me enganando Sei que eu te amo, eu quero tanto te encontrar Não vou ligar, não vou te procurar Não vou ficar com essa enrolação Você feriu, machucou meu coração Pisou em mim, me deixou na solidão Não vou ligar, não vou te procurar Não vou ficar com essa enrolação Você feriu, machucou meu coração Pisou em mim, me deixou na solidão E agora o que é que eu faço pra você me atender Estou ficando louco, não consigo te esquecer Eu vou passar na rua pra ver se você chegou Aí eu vou falar do meu amor E agora o que é que eu faço pra você me atender Estou ficando louco, não consigo te esquecer Eu vou passar na rua pra ver se você chegou Aí eu vou falar do meu amor 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 Me diga o que essa decisão De deixar meu coração De deixar meu coração esperando por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Me diga o que essa decisão Me diga o que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga o que essa decisão Que você fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que eu sou o que essa decisão Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor 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 Se inscreva. Se inscreva. Morre o algodão e já não tem mais trado E morre a criança de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar lhe peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É aí que acaba a tristeza aqui da minha terra Vinha-se o algodão e o gado berra E a minha safona volta pra tocar Ô, Samponeiro, solta o pole, menino É, que é do forró ao vivo Tô um velho Samponeiro lá no pé da serra Só tem uma velha Sampona que restou pra mim A minha casa já virou da fé e já não presta mais Fica esperando e a chuva não cai A chuva não cai A chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado Morre o algodão e já não tem mais trado E morre a criança de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar lhe peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É aí que acaba a tristeza aqui da minha terra Que nasce o algodão e o gado berra E a minha safona volta pra tocar Aí eu tenho que tocar Segura o fone, Samponeiro É, que é do forró em ritmo de serena Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo E morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Comigo Vem morar comigo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Comigo Vem morar 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 comigo Nenhuma carca pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão É, pai, que é valor a quem te ama Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a solidão chegar Não quero estar aqui Vai lembrar do passado Do que fez de errado Você vai chorar Você vai chorar Vai chorar Ah, vai chorar Agora é tarde Vai se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Não deu valor Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar É, tchau, 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 tchau Vai lembrar Vai lembrar do passado Do que fez de errado Você vai chorar Você vai chorar Vai chorar Vai chorar Ah, vai chorar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Você terminou com ele Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Tudo só Eu não vou mais voltar Entra o meu curto, pastor Sinta o serviço e joga fora, vai embora Me diz que não deu Mas antes disso, próprio beijo meu Antes de desistir do amor Entra o meu curto, pastor Sinta o serviço e joga fora, vai embora Me diz que não deu Mas antes disso, próprio beijo meu Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô O meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que eu tenho é o meu amor Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor 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 Entra o meu curto, amor Eu sei que você quer desistir do amor Em nosso serviço e joga fora, vai embora Me diz que não deu Mas antes de desistir do amor Mas antes disso, próprio beijo meu Oh, que um beijo meu Oh, que um beijo meu Eu sei que você quer desistir do amor Eu vou trocar o número do meu celular Eu vou mudar de rua pra você não me encontrar Eu vou fazer de tudo pra acabar com essa história Não quero nem saber se você vem me procurar Eu vou trocar o número do meu celular Eu vou mudar de rua pra você não me encontrar Eu vou fazer de tudo pra acabar com essa história Não quero nem saber se você vem me procurar Você pisou demais, não pensou no meu amor Saiu pra todo mundo, meus amigos me zombou Agora está pedindo pra que eu possa perdoar Não quero mais, não vou te perdoar Eu já cansei, cansei de me enganar Você tentou, tentou me enrolar Não quero mais, não vou te perdoar Segura a moçada que é forró Até amanhecer Vou trocar o número do meu celular Eu vou mudar de rua pra você não me encontrar Eu vou fazer de tudo pra acabar com essa história Não quero nem saber se você vem me procurar Vou trocar o número do meu celular Eu vou mudar de rua pra você não me encontrar Eu vou fazer de tudo pra acabar com essa história Não quero nem saber se você vem me procurar Você pisou demais, não pensou no meu amor Saiu pra todo mundo, meus amigos me zombou Agora está pedindo pra que eu possa perdoar Não quero mais, não vou te perdoar Você tentou, tentou me enganar Não quero mais, não vou te perdoar Você tentou, tentou me enrolar Não quero mais, não vou te perdoar Não quero mais, não vou te perdoar Não quero mais, não vou te perdoar Eu só tô ficando com essa paixão Essa menina conquistou meu coração Mas eu só tô ficando com essa paixão Essa garota conquistou meu coração Se eu estou sofrendo, já sei porquê Essa garota já tá pra me enlouquecer Se eu estou sofrendo, não sei porquê Essa garota já tá pra me enlouquecer Mas ela é safadinha, é danadinha Essa garota é toda piradinha Mas ela é safadinha, é danadinha Essa garota é toda piradinha Amor, amor Seu rei da safadinha já me conquistou Amor, amor Seu jeito gostosinho de fazer amor Amor, amor Seu rei da safadinha já me conquistou Amor, amor Seu jeito gostosinho de fazer amor Mas eu só tô ficando com essa paixão Essa menina conquistou meu coração Mas eu só tô ficando com essa paixão Essa garota conquistou meu coração Se eu estou sofrendo, não sei porquê Essa garota já tá pra me enlouquecer Se eu estou sofrendo, não sei porquê Essa garota já tá pra me enlouquecer Mas ela é safadinha, é danadinha Essa garota é toda piradinha Mas ela é safadinha, é danadinha Essa garota é toda piradinha Amor, amor Seu rei da safadinha já me conquistou Amor, amor Seu rei do gostosinho de fazer amor Amor, amor Seu rei da safadinha já me conquistou Amor, amor Seu rei do gostosinho de fazer amor Amor, amor Seu rei da safadinha já me conquistou Amor, amor Seu rei do gostosinho de fazer amor Quanto tempo eu estou aqui te esperando E você não vem nem me ligou pra terminar Não sei se você vem ou se você tá me enganando Sei que eu te amo, eu quero tanto te encontrar Quanto tempo eu estou aqui te esperando E você não vem nem me ligou pra terminar Não sei se você vem ou se você tá me enganando Sei que eu te amo, eu quero tanto te encontrar Não vou ligar, não vou te procurar Não vou ficar com essa enrolação Você feriu, machucou, meu coração pisou em mim Me deixou na solidão Não vou ligar, não vou te procurar Não vou ficar com essa enrolação Você feriu, machucou, meu coração pisou em mim Me deixou na solidão E agora o que é que eu faço pra você me atender? Estou ficando louco, não consigo te esquecer Eu vou passar na rua pra ver se você chegou Aí eu vou falar do meu amor 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 Quanto tempo eu estou aqui te esperando E você não vem nem me ligou pra terminar Não sei se você vem ou se você tá me enganando Sei que eu te amo, eu quero tanto te encontrar Quanto tempo eu estou aqui te esperando E você não vem nem me ligou pra terminar Não sei se você vem ou se você tá me enganando Sei que eu te amo, eu quero tanto te encontrar Não vou ligar, não vou te procurar Não vou ficar com essa enrolação Você feriu, machucou, meu coração pisou em mim Me deixou na solidão Não vou ligar, não vou te procurar Não vou ficar com essa enrolação Você feriu, machucou, meu coração pisou em mim Me deixou na solidão E agora o que é que eu faço pra você me atender? Estou ficando louco, não consigo te esquecer Eu vou passar na rua pra ver se você chegou Aí eu vou falar do meu amor E agora o que eu faço pra você me atender? Estou ficando louco, não consigo te esquecer Eu vou passar na rua pra ver se você chegou Aí eu vou falar do meu amor 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 Aí eu vou falar do meu amor